Para o que você está fazendo e presta atenção nessa história, um morador de Trindade não queria que ônibus de transporte coletivo circulasse na rua onde ele mora. Ué, Manuela, mas por quê? Porque ele não queria, gente. Ele não queria, ele deu xilique, ele bateu o pé e falou, não quero que aqui passe ônibus de transporte coletivo. Aí ele resolveu atacar os motoristas. Larissa, explica pra gente essa coisa absurda. Exatamente, viu Manuela? Pelo menos foram registrados três denúncias de três dias consecutivos de ataques contra motoristas da linha 314 em Trindade. O último aconteceu no dia 10 de setembro contra o motorista que passava nessa linha 314 na Avenida das Águias, no setor Dona Iris 2 em Trindade, onde esse homem entra dentro do transporte coletivo como se fosse um passageiro qualquer e ali desfere alguns golpes de faca contra esse motorista que não teve ferimentos graves, felizmente. Mas a denúncia foi feita à polícia militar. As imagens, inclusive gravadas dentro do ônibus, foram também cedidas à polícia para que pudesse identificar esse homem. Ele foi identificado como Samucão, aliás, Samuca, que tem um apelido lá na região, todo mundo já conhecia esse morador e, através disso, foi mais fácil da polícia conseguir chegar até esse suspeito. Com ele, a polícia conseguiu aprender uma arma, inclusive foi ele que indicou o local onde estava guardada essa faca, utilizada contra os motoristas durante esses três dias consecutivos de ataques que aconteceram em Trindade. Inclusive, vamos acompanhar, Manoela, um trecho onde esse homem conta, explica, por qual seria o motivo que ele queria que essa linha deixasse de passar na porta da casa dele. O que é o seu problema com os motoristas de ônibus aí? Os motoristas estão me constrangendo lá com o 314. Quando eu fui aliciado, eu perdi uma nota. Eu já corri atrás disso aí, já fui na Polícia Federal, na Polícia Civil. Ninguém resolve o meu problema. E por que você ameaçou ele, colocou a faca nela do milho? Eu já pedi pra tirar aquela linha lá e eles não tiram, tá entendendo? Então você quer que tire a linha de ônibus? Isso, sim, senhor. Cadê a faca que você usou? Joguei fora já. Onde você jogou fora? Na verdade, eu acho que ela tá ali debaixo do colchão aí, senhor. Esse de cima aí, ó. A gente percebe uma certa confusão na fala dele ali, porque ele explica, explica, mas na verdade não explica nada no final, né? A verdade é essa. E aí a polícia, mesmo assim, conseguiu prender esse homem que deve responder por tentativa de homicídio contra esses motoristas, principalmente contra essa última vítima que teve alguns ferimentos leves. Inclusive, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e de Passageiros de Goiânia, Manuela, mandou uma nota pra gente dizendo que procurou, a polícia fez as denúncias, né? Disse também a respeito do estado de saúde desse último motorista que foi atacado, que ele passa bem. E também disse que repudia qualquer tipo de violência contra os prestadores de serviço ali, transporte coletivo, quanto também aos usuários. Inclusive, nós vamos acompanhar agora mais detalhes a respeito dessa prisão, de como tudo aconteceu, o trabalho das equipes da polícia militar, que foram empenhadas e foram rápidas em dar essa resposta. Vamos assistir. As equipes policiais do batalhão de terminal e do 22º BPM se empenharam em localizar esse autor, que estava aterrorizando os moradores do local e deixando em pânico os motoristas do transporte coletivo. A partir dessa força-tarefa realizada entre policiais do 22º Batalhão, 23º CIPM e Batalhão de Terminal, conseguimos efetuar a prisão em flagrante do autor dos fatos pelo crime de tentativa de homicídio. E aí, durante essas buscas, documentos e informações, a polícia militar descobriu que esse homem já havia sido preso outras vezes pelos crimes de roubo, associação criminosa, dano e ameaça. E agora tem também acumulativo, agora de tentativa de homicídio contra esse motorista. Volto com você, Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações. A Larissa falou na hora que ela chamou a sonora dele, a entrevista do cidadão, falou ele te explica, explica e não explica nada. Por quê? Porque não tem explicação pra isso. Simplesmente, olha o jeito que o cara entra e ataca o motorista, dá uma facada no motorista, gente. Olha só, o motorista abre, na maior gentileza, na maior boa vontade, que é parte do trabalho dele, abrir pra quê? Pro passageiro entrar. Só que na hora que esse passageiro entra, ele, na verdade, é um criminoso que vai com a faca e ataca o cara do nada, gente. O cara tá trabalhando, pelo amor de Deus. Tem que ficar preso um traste desse. Isso não pode ser solto de jeito nenhum. Aí sabe o que vão vir alegar? Ah, ele tem problemas mentais. Então ele fica internado. Lá dentro, bem fechadinho, lá dentro. Porque se sair, vai continuar atacando as pessoas nas ruas. Ah, pelo amor de Deus. É inexplicável, não tem, de fato, nenhum argumento que convença ninguém.